Os mais de 10 anos de espera terminaram para os moradores dos bairros UDR e Isadelfia Ferrage Brita e Nanuque. Na última semana, o tão esperado Centro de Educação Infantil, professora Maria Dalva Guimarães Braga, foi entregue à comunidade. E a grande importância dessa obra é um centro de educação infantil, que a comunidade espera exatamente há 10 anos que foi iniciada essa obra. E a gente chega e retoma a construção dessa obra. É com muita satisfação e felicidade que a gente entregue esse equipamento de educação para a comunidade do Isadelfia, UDR e a adjacência, que serão beneficiados com essa obra, creche e educação infantil. Tem também a nossa tarefa de reconhecimento àqueles que também prestaram o grande serviço à Nanuque, que o Centro de Educação Infantil recebe o nome da professora Maria Dalva Guimarães Braga, uma grande educadora, diretora por muitos anos neste município, que contribuiu muito para a formação dos nossos filhos, inclusive deste prefeito, que ela foi diretora deste prefeito quando aluno. E quero agradecer também a nossa secretária de educação, Neide Ramos, pelo trabalho, a condução, a nossa diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, a Regina, o nosso secretário Municipal de Obras, nosso vice-prefeito, nossos vereadores, que têm feito parte da solução dos problemas de Nanuque. Passou Carlos Lucas, vereador Marcelo Félix, vereadora Nininha, vereador Valdemar, enfim, todos aqueles que têm se colocado para fazer parte da solução. É um dia de festa, estamos inaugurando vários equipamentos durante todo o dia, neste dia 2 de julho, e este aqui culmina pela sua grande importância, é o cuidado com nossas crianças, é a formação delas através deste Centro de Educação Infantil. Muito obrigado a todos, que Deus continue nos abençoando. Participaram da solenidade, além do prefeito Roberto de Jesus, o vice-prefeito, secretários de governo, vereadores, a diretora do Centro de Educação Infantil, e Soraya Braga, que é filha da professora Dalva, que dá nome ao local. Ela falou à nossa equipe que a família está muito feliz com o reconhecimento. Sentimos muito felizes, né, porque a dona Dalva foi uma mulher, uma educadora que trabalhou 60 anos na nossa cidade, né, com educação. Então, o reconhecimento do seu trabalho, né, de toda a sua estrada sendo reconhecida aqui nessa homenagem, né, com o nome dessa creche, realmente nos deixa muito orgulhosos de saber que é uma instituição, né, que vai atender crianças de ensino infantil e que vai dar continuidade, de uma certa forma, de todo o trabalho que ela teve durante o longo de sua vida profissional. O Centro de Educação Infantil está todo estruturado para oferecer o melhor atendimento aos alunos. Salas de aula, recreação, cozinha, refeitório, berçário. Tudo pronto para receber as crianças dos bairros UDR e Isadelfe Ferrage Brito. O que mistura assim com a gente é alegria e gratidão, né, é alegria por poder estar entregando essa comunidade, essa creche. E gratidão a Deus, ao prefeito, né, que não mediu esforços para que essa obra fosse concluída. Então, a comunidade só tem a ganhar. Eu tenho certeza que o trabalho que será desenvolvido aqui é para crescimento dos alunos, contribuindo para a sua formação, né, que começa desde criança, desde pequeno. E atenderemos nessa creche crianças de 0 a 5 anos. E a gente só tem mesmo a agradecer, né, entregar para a comunidade essa obra para que eles também possam cuidar dela, né, e nos ajudar a cuidar dessa casa aqui também. A diretora do Centro de Educação explicou o funcionamento do local. Atender criança de 0 a 5 anos, nos dois turnos, matutino e vespertino, onde que nós vamos trabalhar com atividade diversificada, atendendo a variedade de criança. Em conta da pandemia, né, que nós estamos migrando o PEM, cantindo o saber para essa instituição. Então, à medida que for retornando às aulas normalmente, nós iremos dar continuidade às aulas. O vereador Carlos Lucas, que é morador do bairro, falou sobre a satisfação em ver a obra concluída. Hoje aqui no bairro Zadelfia 2, estamos inaugurando aqui uma obra, uma creche, que estava há 10 anos aguardando por esse dia. Quero para avisar, assim, ao prefeito, à Secretaria de Educação, aos vereadores, né, nós lutamos muito por isso, pedi várias vezes por isso, e eu estou feliz de saber que o bairro Zadelfia UDR acabou de receber uma creche top de linha. Parabéns, Nanuque aí, ficou lindo, e sem dúvida o povo vai amar. Obrigado aí, até mais.